Um estudante de Brasília ganhou o primeiro lugar no concurso nacional de informática, promovido pelo Ministério da Educação. Hernani Duval Pereira estuda no Centro Educacional Elefante Branco, onde desenvolveu o trabalho. Ele concorreu com estudantes de 12 mil escolas de todo o país. E venceu o concurso com este invento, chamado Teste 7, para teclados padrão IBM PC. Um equipamento que substitui toda a paracernália para se testar um teclado de microcomputador. Ele é um teste que analisa o sinal de dados e de clock do teclado. Se tem sinal de dados e de clock, o teclado está ok. Então ele indica com sinal sonoro e com sinal visual, através de LEDs. Vê pra gente. Cada tecla tem uma função específica, né? Cada uma está gerando sinal de clock e gerando sinal de dados. E dando ok, acende o LED vermelho e indica através de som. O que representa ganhar esse prêmio pra você? Representa muita coisa, entendeu? Porque a gente se sente realizado profissionalmente, né? No estudo que eu venho estudando durante esses dois anos. Realmente eu posso mostrar que tem condição de fazer, inclusive, coisas melhores. Significa que nós que trabalhamos na escola pública, no ensino público, temos alunos de qualidade e podemos competir, né? Daqui de Brasília, com centros como São Paulo, Rio de Janeiro. E então mostra que o trabalho oferece resultados. Então esse é o posto da viajada. E aí